Como aproximar os elementais As pessoas bondosas, de coração humildes, têm chances de trazer os seres mágicos para perto de si. Quem mora em locais com muitas plantas também, as crianças podem ver os elementais com mais facilidade, porque são puras. Mas quem tem espírito infantil também pode atrair os elementais para perto. Quer mais algumas dicas? Então preste atenção. Em primeiro lugar, a pessoa precisa ter uma energia saudável, pois só assim eles se aproximam. Depois é necessário tratá-los muito bem, assim como também não maltratar os animais e as plantas. Mas o principal é crer, precisa acreditar antes de tudo. Ter um desses seres mágicos ao seu lado é um sinal de que você é uma pessoa cheia de vibrações positivas. Quer saber se sua casa tem duendes ou fadas? Pegue uma maçã bem bonita e vermelha. Coloque num lugar na sua casa onde nenhum animal ou criança possa ter acesso. Dê preferência em meio às plantas num jardim ou algo parecido. Se morar em um apartamento, coloque num jarrinho de uma planta. Deixe a maçã lá por alguns dias, não mexa nela. Depois de algum tempo, observe. Se ela apodrecer, não tem nenhum ser mágico por ali. Mas se ela estiver apenas desidratada e sem manchas de apodrecimento, pode acreditar. Fadas ou doentes estão por perto. Eles adoram maçãs e ficam tão encantados quando recebem uma que a conservam por meses.